Muitas pessoas possuem o cartão do Nubank, mas muitas pessoas não gostam de receber nenhum tipo de notificação. Por exemplo, quando eu faço alguma compra, já aparece para mim uma notificação. Então, olhem aqui para vocês verem, já tem duas notificações aqui, as outras eu apaguei. Então, cada vez que eu faço uma compra, chega uma notificação para mim. Mas existem pessoas que não querem que apareça qualquer tipo de notificação, e você pode desativar essa opção. Então, eu vou mostrar para você passo a passo como você pode fazer isso. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais para ajudar pessoas comuns como eu e você. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esqueça de escrever aqui no canal. A primeira coisa que você precisa fazer é logar na sua conta do Nubank, procurar do lado esquerdo na parte superior, onde tem essa opção com esse desenho de uma pessoa, descer e encontrar a opção notificações. Então, aqui aparece diversas e diversas notificações. Mas, se você não quer receber algum tipo de notificação, basta você vir aqui do lado direito nessas configurações, e aqui tem as notificações que você gostaria de receber. Então, você pode receber em relação às suas transações, tanto compras, transferências enviadas, ou mesmo transferências recebidas, depósitos, pagamento. Então, no aplicativo, sempre vai aparecer uma mensagem no aplicativo. Se você não quer que apareça no aplicativo, você já pode desmarcar essa opção e não vai aparecer para você. Ah, lembrei, desaviso de datas de vencimento, de boletos, faturas, parcelamento. Então, sempre que tiver próximo vencimento ou quando venceu, vai aparecer uma notificação para você. Ah, não quero, sei quanto que vence, eu pago tudo certinho. Você pode desmarcar essa opção também. Quando tem alguma novidade, lançamento de uma nova ferramenta, chega para você também notificação. Se você não quer que apareça no aplicativo, você desmarca essa opção. Ah, no e-mail. Ah, eu não quero que apareçam essas transações no e-mail. Eu já faço a transação ali e sei o que eu paguei, sei o que eu comprei, então eu não quero que chegue lá. Então, você pode ir desmarcando tudo o que você quiser. A mesma coisa com os lembretes e novidades. E tem a opção de SMS, que só tem a opção de novidade, quando chega uma nova funcionalidade ou alguma dica para você aproveitar melhor o Nubank. Tem essa opção, mas se você não quer, você pode apagar essa opção também, desmarcando, você não vai receber essa notificação. Eu geralmente gosto de receber tudo, mas tem pessoas que preferem não receber nenhum tipo de notificação. Às vezes eu entro no e-mail e vejo que está lá, perfeito. Às vezes no aplicativo mesmo, chegando alguma notificação, já olho e fica mais fácil para mim. No aplicativo também, chegou, fez um barulhinho, já dou uma olhada e vejo. E deixo no e-mail também como lembrete para poder olhar posteriormente. Então, o e-mail também fica conectado para facilitar a minha vida, porque no meu caso eu acabo vendo aqui dali e acho interessante a notificação no primeiro momento aqui no aplicativo. Mas, no e-mail eu tenho mais tempo para poder olhar. Então, eu vou com calma e consigo conferir tudo passo a passo. Mas, se você quer desativar de algum dos casos ou do aplicativo, você pode desativar tudo. Ou, se você quer do e-mail, você pode desativar tudo do e-mail e deixar somente do aplicativo. Isso fica a sua escolha. Então, pessoal, essa era a dica que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!